Música Aumentar o uso do biodiesel na matriz energética do Brasil ainda é um desafio. O principal deles é a qualidade do produto. Em maio deste ano, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis estabeleceu parâmetros de qualidade para o biodiesel. A ideia é evitar contaminações por fungos e bactérias e garantir um combustível 100% limpo. A redação da NBR preparou uma matéria sobre este assunto. Música O caminhão chega para descarregar a matéria-prima. Começa o processo da análise do óleo bruto, que será adicionado ao diesel. O fiscal colhe uma amostra que é levada ao laboratório. Aqui são verificados os padrões do produto contratado. São pelo menos 24 testes de qualidade. O caminhão só é descarregado para carga se tiver dentro dos parâmetros de qualidade. Então a gente já foca inicialmente na qualidade. A gente tem que ter uma boa matéria-prima para a gente poder ter um processo e no final ter um biodiesel dentro de qualidade. Esta indústria no município de Formosa, em Goiás, produz e comercializa 400 mil litros de biodiesel por dia. Trabalha com pelo menos quatro matérias-primas. Óleo de soja, óleo de girassol, gordura bovina e óleo de algodão. No ano passado, a empresa vendeu 22 milhões de litros de biodiesel. Não pensamos no biodiesel para agora. Isso é uma política de governo que tem que estar para 20, 30, 50 anos. Em 2011, o Brasil produziu quase 3 bilhões de litros de biodiesel e se manteve ao lado da Alemanha como o maior produtor do mundo. Mas a capacidade instalada para a fabricação do produto é muito superior a isso. São mais de 60 usinas no país que juntas podem produzir até 6 bilhões de litros de biodiesel por ano. Não é à toa que os empresários do setor investem em pesquisas preocupados com a qualidade do produto que é fornecido. A qualidade é importante para garantir que o biodiesel produzido ele seja passível de mistura com o diesel. E a qualidade influencia nesse ponto. Influencia também na questão de estoque e armazenagem e distribuição. E em último ponto, o que é importante também é garantir a qualidade do combustível que vai chegar ao consumidor de forma que isso não venha a acarretar problemas ao motor dos veículos que vão estar utilizando o diesel com a mistura do biodiesel. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que entrou em vigor há oito anos, fixou a percentagem de 5% de mistura obrigatória do biodiesel ao diesel. E o governo já estuda a possibilidade de aumentar essa adição. 7% em 2013, 10% em 2014 e chegar a 20% até 2020. Essa proposta inicial está sendo apresentada pela Casa Civil, pelo governo, vai estar sendo discutida e a gente espera que o mais prontamente possível vamos chegar ao final desse processo e ter esse novo marco regulatório que então vai melhor nortear as ações nesse programa e do país como um todo na questão biodiesel para os próximos 10 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto